O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Aço! Aço! Hop-Hop, a coruja Peg-Peg está brincando de bombeiro Ele está correndo para atender um chamado Ele precisa apagar o incêndio Ah, por favor, me ajude! Por favor, me ajude! Olá! O bombeiro Peg-Peg chegou para ajudar Eba! Os passarinhos apagaram o fogo Que legal esse caminhão de bombeiros Tem rodinhas Mas não tem faróis Um compartimento de guardar ferramentas Mas cadê a mangueira? Já sei! Dá para prender algumas peças no caminhão de bombeiros Como imãs Agora Hop-Hop vai procurá-los Parece que ele achou alguma coisa E mais outra E mais outra Mangueira Hop-Hop está fixando a mangueira E essa é a escada do caminhão de bombeiros Formigas? Essa escada não é de vocês Peg-Peg assistou as formigas E elas fugiram E aqui estão os faróis Os faróis estão no lugar certo E a escada também E os espelhos O caminhão de bombeiros já está pronto Onde é o incêndio? Olá, Peck-Peg Fogo! Fogo! Peck-Peg, chame os bombeiros O bombeiro Peck-Peg pega a mangueira E apaga o incêndio Você conseguiu apagar Ótimo trabalho Mas para onde será que o Hop-Hop foi? Hop-Hop decidiu ser um bombeiro também Ele vai apagar o incêndio no escorregador Ele conseguiu apagar Hop-Hop, o que você acha de instalar a serene no caminhão de bombeiros? Onde as formigas vão levar o terceiro incêndio? Ah, vão levar para o formigueiro? O formigueiro também está pegando fogo? Os passarinhos bombeiros vão atender outro chamado Hop-Hop, o fogo foi apagado Ótimo trabalho, amiguinhos! O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Achou! Achou! Hop-Hop, a coruja Olá, Hop-Hop! Oi! Cuidado! Uma pecinha da pista de brinquedo caiu da moto Uma borboleta bonita! Oh, o Peck-Peck pegou a borboleta com uma redinha Você vai deixar a borboleta ir embora? Bom trabalho! Isso é uma pecinha da pista O Hop-Hop deixou ela cair Você quer brincar? Você quer fazer um escorrega? Hum, isso não vai dar certo Para que seja um escorrega Temos que colocá-la em cima de alguma coisa Isso! Uma pedra vai dar certo Legal! O Peck-Peck é muito grande para uma escorrega Mas algo pequeno consegue escorregar nele Uma amora? Ah, vamos experimentar Deu certo! Porém, Peck-Peck Frutinhas de verdade não são um brinquedo Oh, para onde a amora foi? A sua frutinha doce está sendo levada por uma formiga Ela está levando até um formigueiro Vamos brincar! Vamos brincar! O Hop-Hop chama o Peck-Peck Para ajudar a montar uma pista de brinquedos Vamos lá, amiguinhos! Vamos descarregar a moto Há muitas pecinhas Isso é tudo! Bom trabalho! Agora vocês têm que encaixar as pecinhas corretamente Para montar uma pista de carrinhos Está quase pronta! Só falta a ponte Aí está! E uma roda Aonde você está indo, Hop-Hop? Party? Peck-Peck Essa pista é muito pequena para você Ela é para carrinhos de brinquedo Veja! O Hop-Hop trouxe um carrinho de mão cheio de brinquedos Vamos procurar um carrinho Achou! 3, 2, 1... 3, 2, 1, vai! O carrinho saiu em disparada E parou Empurre o carrinho Peg-Pec empurrou o carrinho O Peg-Pec achou um piloto Um pato de borracha amarela vai dirigir o carrinho Nossos amiguinhos gostam de brincar juntos Vamos brincar mais um pouquinho? Pipip, brum, 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 brum Pipipip, brum, 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 brum O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Achou! Achou! Hop-Hop, a coruja Essa é a casa do Hop-Hop Hop-Hop e Peg-Pec chegaram numa motocicleta Olá! Para onde será que os passarinhos estão indo? Essas são garagens Garagens Fecha! Ah! Bolinhas! E um capacete de segurança É perfeito para você, Hop-Hop Pec-Pec, abra a garagem verde Bolinhas verdes E outro capacete Pula! Há muitos blocos de construção Oh! Hop-Hop se escondeu Shhh! Pec-Pec, vá procurá-la Hop-Hop! Onde você está? Uhu! Encontre a coruja, Pec-Pec Atrás do bloco amarelo Hum... Não Atrás da pirâmide Hum... Também não Onde ele está? Uhu! 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 Ah! Você ouviu isso? Eba! Você a encontrou! Agora podemos construir Isso é um trator de esteira Um trator de esteira tem uma grande lâmina na parte da frente Ele consegue mover os blocos Para frente, Pec-Pec Vamos mover o bloco vermelho Hum... Quem colocou o bloco verde? Hop-Hop! A coruja está dirigindo uma escavadeira Essa é uma pirâmide verde Essa é uma pirâmide verde Hihihihi Caracol Você gosta de passear? Uhu! Hum... Os ossos Construíram um castelo Só falta o telhado Aqui está Um telhado amarelo Nós estacionamos os veículos E vamos brincar Os passarinhos se divertem muito Vocês também gostariam De construir um castelo com blocos?